Oi pessoal, tudo bem? A década de 30 do século passado, ela ficou conhecida, ela foi muitas vezes chamada de década conturbada e desonesta. De certa forma, pessoal, esses termos também podem ser aplicados à indústria fonográfica da década de 80. Por que é que eu estou mencionando isso? O que é que aconteceu? Década de 80, aconteceu a ascensão do processo digital, a presença quase em massa de sintetizadores e muitos recursos de gravação. Tornou-se fácil para um artista sem talento gravar um disco. A tecnologia nivelou todo mundo por baixo. Isso acontece hoje também. O que mais aconteceu no início da década de 80? A tremenda falta de visão, falta de sensibilidade, ganância desmedida de muitas gravadoras. Essas coisas derrubaram muitos músicos jovens ou velhos. E é claro que tudo isso atrapalhou muito o George Harrison. Nessa época, pessoal, início da década de 80, o George, contrato é contrato, o George tinha um novo álbum, ele tinha que entregar um novo álbum. Vamos ver o que é que aconteceu depois da vinheta. Música 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 Pessoal, o George Harrison, já escolado, ele começa as gravações para o novo álbum em março de 1980. ele tenta. Ele tenta fazer a composição, as gravações, sem correria, numa boa, ele tem tempo, ele quer fazer isso de uma forma um pouco mais prazeirosa. Música Na verdade, de acordo com o filho dele, Danny Harrison, o George estava preocupado. Parece que ele já pressentia alguma coisa. George passa boa parte do seu tempo cuidando do jardim, de manhã até meia-noite, às vezes até mais tarde. De acordo com a Olivia Harrison, vocês sabem, esposa do George, o George ficava até tarde da noite no jardim, por quê? Porque, de uma certa forma, palavras da Olivia, ele queria fechar os olhos para o mundo lá fora. Ele estava de saco cheio dos negócios e encrencas da indústria musical. A noite, sozinho em seu jardim, o George via o contraste da luz e das sombras. E, de certa forma, era o jeito dele de não ver as ervas daninhas, os problemas, as imperfeições que ele tinha que enfrentar durante o dia. E, de certa forma, era o jeito do George, era o jeito do George, mas aos poucos, devagarinho, o álbum fica pronto. E, surpresa, quando o George Harrison ou entrega a gravadora Warner Brothers, os executivos encarregados da audição e também do lançamento, chamam o George para uma reunião. George Harrison vai. Nessa reunião, eles dizem que o álbum era legal, equilibrado, suave, mas esse álbum era numa boa demais. Não iria fazer sucesso. Ponto. Tá? De cara, eles já rejeitam a capa. Vocês vão ver quando eu mostrar o material. E também, de cara, na bucha, eles rejeitam quatro canções. Eles não querem, naquele disco, Flyin' High, Lay His Head, Set Singing e Tears of the World. Pessoal, a não retirada dessas músicas, a aceitação do disco como originalmente concebido pelo George Harrison, teria contribuído muito para um álbum muito mais sólido, muito mais conciso, muito mais legal. Isso foi um tremendo erro, tá? O próprio, uma cegueira, um ego inflado achar que sabem de tudo. O próprio George Harrison, ele conta o que falaram para ele nessa reunião. Abre aspas. Olha, gostamos muito. As emissoras de rádio fizeram pesquisas nas ruas das grandes cidades. Descobriram o que um compacto, o que um disco de sucesso tem que ter. Por exemplo, um compacto de sucesso tem que ter uma canção de amor conquistado ou amor perdido. Essa canção tem que ser focada em jovens entre 15 e 19 anos. George Harrison, escreva outras canções. Até mais. Foi assim. Fecha aspas. Eles queriam ensinar o George Harrison como compor, como fazer música. Isso tendo como base uma pesquisa boba, ingênua. Nem sempre as pesquisas revelam a realidade. E gosto é uma questão tremendamente subjetiva. Se pegarmos as entrevistas da época, nós percebemos um George Harrison muito amargurado, fazendo críticas, principalmente a respeito do cenário musical daqueles tempos. A gente entende que ele precisava desabafar. Mas, tudo isso, essas críticas que ele fez, isso torna, essas coisas tornam o relacionamento dele com a gravadora desgastado, no mínimo tenso. Mas, muito chateado. Para evitar brigas, George Harrison já era maduro o suficiente. Ele começa a trabalhar com alguns covers, como, por exemplo, Baltimore Oriole e Hong Kong Blues. Não são composições marcantes, mas atendiam o pedido e passaram pelo crivo muito sem graça dos executivos das gravadoras. O George Harrison, ainda muito pé da vida, escreve a sarcástica Blood from a Clone, que é uma acusação direta, escancarada, do que estava acontecendo no cenário musical naquela época. Na letra dessa canção, a letra tem exatamente as palavras dos executivos. Ah, gostamos do trabalho, mas não vai ter sucesso. Isso aqui não vai vender. A letra é muito zen, etc. O que aconteceu? Por essas e por outras coisas, o trabalho de refazer aquele álbum, isso é muito chato. Você faz uma coisa, você está animado, alguém fala, não, não presta. E você, então, tem que refazer para cumprir uma condição contratual. Então, por essas coisas todas, e o George já andava meio deprimido, o álbum, a regravação dele, aquilo não deslanchava. Parece que o George não ia a lugar algum. Até que o impensável, pessoal, o inimaginável, acontece. John Lennon é brutalmente assassinado, como todo mundo sabe. Mais abalado ainda, eu diria tremendamente abalado, muito triste. George fica ainda mais sem rumo. E o que é que ele faz? Ele pega de volta, ele se lembra, e ele pega de volta uma canção que ele tinha dado para o Ringo Starr. O Ringo cogitava lançar essa música em um de seus álbuns vindouros, que seria ou Can't Stop Lightning ou Stop and Smell the Roses, que foi lançado. O tom dessa canção era um pouco alto demais para o Ringo cantar. Então, ela estava guardada. O George tinha uma gravação dessa música, tá, com o Ringo. O que é que ele faz? Ele reescreve, o George, reescreve alguns versos, e esses versos, pessoal, têm os sentimentos pelo amigo John mais sinceros, mais diretos e mais bonitos na carreira do George, pelo menos na minha opinião. Estou falando de All Those Years Ago, uma música lindíssima que é complementada com vocais do Paul McCartney. tem a participação do Danny Lane, tem a linda McCartney, e é claro que tem o Ringo, tem o Ringo, tem o Ringo. All Those Years Ago, pessoal, é tão sincera, autêntica, forte, bonita, ela imediatamente se torna o maior sucesso do George Harrison da década de 80. Isso até got my mind set on you. Mas, infelizmente, o encanto que o George tinha pela indústria musical esfria muito. De acordo com o próprio George, as pessoas no comando das gravadoras não conheciam música. Será que isso se aplica para o mundo de hoje? essas pessoas, tá, muito cheias de si, achavam que conheciam o gosto do público, o que iria e o que não iria vender. Enfim, de acordo com o George, tudo estava muito diferente e muito confuso. George faz Gone Tropal, que sai em 1982, ele completa o álbum Somewhere in England, depois ele faz Gone Tropal, que não faz sucesso, e então ele sai de cena por cinco anos, como, exatamente como o John Lennon tinha feito. Somewhere in England, pessoal, é um álbum muito bacana, é um álbum muito bom, teria sido bem melhor se a gravadora não tivesse atrapalhado, se não tivesse interferido e se não tivesse desanimado o George Harrison, mas do jeito que ficou, é um álbum legal. Vou falar um pouquinho mais a respeito desse álbum, primeiro eu vou mostrar algum material para vocês e vou falando um pouco mais. Vamos dar uma olhadinha. Então, pessoal, alguns discos aí para vocês. Capa. A arte original da capa, pessoal, tinha o George Harrison de perfil contra uma vista aérea do mapa da Inglaterra. Como essa capa foi rejeitada, o George, então, ele faz uma sessão de fotos na Tate Gallery, uma galeria foi cedida para ele, isso lá em Londres, para a nova capa. Somewhere in England mostra claramente como o George Harrison se sentia. em algum lugar da Inglaterra, um cara aqui, um alguém em algum lugar da Inglaterra. Então, ele se sentia um bocadinho perdido. Essa edição aqui, em 2004, pessoal, Somewhere in England foi remasterizado, ele foi relançado com a ideia original da capa e aqui nesse disco a gente pode ouvir uma versão acústica de Save the World, é diferente. Então, esse disco tem algumas diferenças do lançamento original. Bom, o disco tem temas muito bons, muito bonitos, vamos dar uma olhadinha na capa. Então, essa é a reedição seguindo a ideia original do George Harrison. Uma edição americana, tá? bacana, em dourado, só que meu celular insiste em não focar. Tá? Mas dá pra ver? Dá pra ver. Põe impresso nos Estados Unidos, etc, etc. Contra capa, o mapa com a vista aérea da Inglaterra. A capa, ela é fosca, material muito bom, tem uma borda boa, bacana, tá? feito pra durar. Legal. O disco, que é que tem esse disco em particular? Ok, nós temos aqui, esse disco é promo, pessoal, ele nunca foi vendido, então, ele veio com o selo amarelo Dark Horse, essa é uma edição muito difícil de ser encontrada, então, está aqui, muito bacana, a prensagem é muito boa, tinha que ser porque ele era promocional, isso aqui era para abrir as portas da revenda do álbum, então, está aqui, promocional, não podia ser vendido, ele vinha só com um envelope, tá? Vinha assim, temos uma outra versão dele, tá? Também americana, que já não é mais promo, foi a forma como ele foi comercializado, também continua o acabamento fosco, ainda boa qualidade, aqui nas letras não são mais douradas, agora são brancas, tá? Então, essa é a edição que era encontrada no mercado, não era mais promo, já tinha um código aqui de mercado de código de barras, tá? E o selo Dark Horse, mesmo esse, não é muito facinho de ser encontrado, em bom estado, prensagem boa, tá? É um disco bacana, tem número de matriz, etc, etc. Muito legal, não tem rebarbas, mas apesar de não ser 180 gramas, tem uma boa sonoridade, já expliquei para vocês alguma coisa sobre discos de 180 gramas, vinha só com envelope simples, esse aqui, tá? O que que nós temos aqui? Eu selecionei aqui para vocês a primeira edição brasileira, ok, bom, o disco em si, o disco tem temas muito bons, músicas bonitas, aqui tem Life Itself, nessa música, o George volta a seu misticismo, espiritualidade, All Those Years Ago, na minha opinião, melhor faixa do disco em todos os sentidos, música linda, Baltimore Aureole, é uma canção de 1942, ela fecha o lado 1, Teardrops abre o lado 2, ela tem um apelo comercial, tem um estilo década de 80, do jeito que a gravadora quis, então o George Harris falou, então tá, Writings on the Wall, aborda temas filosóficos como finitude da vida, transitoriedade da vida, tem uma letra profunda, pessoal, quem só quer balançar o traseiro, que eu sei que não é o caso de vocês, mas jogando conversa fora, quem só quer balançar o traseiro, não ouça George Harrison, tá, tem muita sabedoria nas letras dele, e essa música, Writings on the Wall, não foi escrita para o John Lennon, o George já a escreveu antes da morte do John, o título dessa música foi tirado do livro bíblico de Daniel, Save the World trata de questões políticas e ecológicas, o George também foi um dos pioneiros a defender a ecologia, isso já no início da década de 80, então vocês veem a riqueza do material do George Harrison, muito legal, aqui eu tenho uma edição, a primeira edição brasileira, não é a reedição, a reedição saiu com aquela capa original, esta é a capa que foi, cuja foto foi feita na Tate Gallery, lá em Londres, tá, o George teve que refazer o disco, refazer a capa, então está aqui, surpreendentemente, a primeira prensagem, a primeira edição brasileira é muito boa, pessoal, olha que bonitinho, tem uma borda legal, generosinha, o disco é bem encorpado, a capa é bem encorpada, o trabalho gráfico é muito bonito, uma edição brasileira, tá, então tem aqui o Warner, W-E-A, tá, e uma curiosidade nele, vamos dar uma olhadinha no disco, acabamento um pouquinho mais pro fosco aveludado, um pouquinho brilhante, não é laminado, bonito, ele vinha com esse encarte muito bacana, tá, olha, o encarte também é de um material muito bom nas primeiras edições, tá, então tem as letras, olha, um lançamento bem caprichado, eu já falei em alguns vídeos que eu acho que tinha alguém na gravadora lá que gostava do George Harrison aqui no Brasil, então os lançamentos dele foram muito bons aqui no Brasil, ah, esse disco, tá, essa primeira edição brasileira, foi prensado pela Ina, tá, então ela é um disco WEA, prensagem Ina, tá, tem uma licença WEA, Atlantic Records, o encarte, eu acho que ele é até superior ao encarte americano, muito bacana, então tá aqui, tá, aqui, fabricado por Ina Nacional Discos Limitada, etc, etc, trabalho muito bom, ele é FlexiDisc, mas não interfere em nada no som, tá, muito legal, então tá aqui, a primeira ediçãozinha brasileira, primeira edição americana, igualmente de tremenda qualidade, não dá pra perceber que o americano é um pouquinho mais encorpado, pouca coisa, só se você pegar um logo após o outro é que você nota, tem uma bordinha, bacana, tá, tem um pouquinho mais de brilho, capa é bem nítida, igualzinho ao lançamento nacional, eu vou passar a não mostrar muitos discos se eles forem praticamente iguais, tá, aqui as diferenças estão em detalhes, então tá aqui, esse é um disco americano, tá, primeira edição americana, disco muito bom, selo Dark Horse, tá, ele foi fabricado, foi distribuído pela WEA, eles tinham uma parceria, então, muito bacana, o som é muito bom, selo também muito bonito, encarte, o nosso, muito semelhante, por incrível que pareça um americano um pouco mais fino do que o nosso, de resto, igualzinho, muda detalhezinho na abertura em cima, etc, mas é igualzinho, e o que que é bem interessante, em termos de colecionismo, em termos de sonoridade também, a primeira edição japonesa, então, tá aqui, tem que ter um OBI, ele é de tremenda qualidade, tá, vocês veem que não é um papelzinho qualquer, a borda é bem alinhadinha, bem bacaninha, feito pra durar, contra a capa, não vou retirar esse OBI daí, porque ele tá super preso, o papel parece que encolhe um pouco com o tempo, muito bacana, o detalhe das edições japonesas, OBI, encarte extra, e o disco, e o disco. e o encarte. Pessoal, alguns compactos que eu acho os mais relevantes aí desse álbum Somewhere in England. Então aqui, compacto brasileiro, tá, lançado, prensado pela INA, All Those Years Ago e Writings on the Wall. Vamos dar uma olhadinha nele. Olha, capa de tremenda qualidade, muito bacana, depois eu vou deixar as contra-capas, e a prensagem INA. Em excelente estado de conservação, aparentemente nunca foi tocado, esse aqui eu nunca toquei. Então tá aqui, o interessante é que tem em português também, tá? A escrita está na parede. Então um compactozinho bem bacana, INA, Warner Brothers, tá pra focar? foca celular. Aqui. Então é bem interessante. Ali, à direita, tem um compacto francês, tá? Writings on the Wall All Those Years Ago. Muito bonito também, por isso eu separei. Não é fácil de ser encontrado. Dark Horse Warner Brothers, bacana. depois eu vou deixar contra-capa. Também disponível em cassete na época. Opa, disquinho. All Those Years Ago. 45 RPM, som é muito bom. Writings on the Wall. Compacto francês. Então vamos deixá-lo aqui. Desarrumou um pouco, mas não tem problema. o que é que eu tenho aqui? Já deu pra sacar. Primeira edição, compactozinho japonês, Teardrops, Save the World. Eu deixei de lado, tá? Porque senão fica muita coisa aqui. Isso vinha fazer a parte dele. Eu tenho aí um envelopinho plástico, porque a capinha era isso aqui, tá? Então era assim. A capa e a contra-capa dentro de um envelopinho plástico que envelopava tudo. Teardrops e Save the World. muito bacana, prensagem esmerada, muito legal. Eu gosto muito de compactos e eles fazem parte. Repito, algumas coisas só saíram em compactos. Então se você quer a obra, compactos são fundamentais. Vinha nesse envelopinho, bem bonito. Vamos deixá-lo aqui. e ali uma edição. Na verdade, colocaram um selinho ali, acho que é o vendedor, tá? Alemão. Na verdade, esse compacto é belga, apesar que essa confusão era muito comum porque a edição belga é exatamente igual à edição alemã. Então tá aqui. Vamos dizer então a edição alemã. All Those Years Ago. Muito bacana. Encorpadinho, legal, tá? E o disco. 45 RPM também. Writings on the wall. Também em perfeito estado. Tá? Vamos deixá-lo aqui. Eu vou mostrar as contra-capas pra vocês. Então vamos lá. Capas. Contra-capas, então. O brasileiro, tá? Francês, japonês, obviamente, e o compactozinho belga, idêntico ao alemão. Tá visto? Pessoal, parte das músicas desse álbum também vocês podem encontrar nesse livro aqui. Eu fiz um vídeo a respeito desse livro, tá? Songs by George Harrison. O songbook do George Harrison. Não sei porquê as pessoas não assistiram. Poucas pessoas assistiram. Então só pra ilustrar a nossa conversa aqui, tá? Aqui também tem músicas do álbum Somewhere in England. Tá? Elas estão aqui. Você podia achá-las na forma de compacto ou na forma de CD. A capinha bem bonita, tudo em relevo. Curo. Eu já falei a respeito. Então aqui nós temos, olha, uma versão de Life Itself, tá? Que no final das contas só saiu aqui. Tears of the World. Aqui também tem Hottest Gog and Tau e Harry's on Tour. Harry's on Tour Express. Mas do Somewhere in England, Life Itself e Tears of the World, aqui nessa edição. Quem tiver curiosidade, quiser conhecer mais sobre o George Harrison, fiz um vídeo, tá? Do songbook do George Harrison. A história do livro é muito interessante. Então, apesar da crítica, mais uma vez, torcer o nariz para o George Harrison, Somewhere in England vendeu muito bem. Tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos, tá? Ele fez bastante sucesso. agora, se você é novato na Beatlemania ou se você é novato na discografia solo dos ex-Beatles e se você quer conhecer a carreira do George, eu não recomendo esse disco como porta de entrada. Veja bem, como porta de entrada. Eu recomendaria você começar como por exemplo All Things Must Pass, mas Somewhere in England não é um álbum top do George, mas é muito bom, vale sim ser saboreado, ele tem boas letras, sonoridade muito agradável, ele tem uma variedade e é uma parte importantíssima da obra do George Harrison. É isso? Então, grande abraço pra vocês e a gente se vê no próximo episódio. Até mais no próximo vídeo. vídeo.